A Amélia Toledo, desde os anos 60, ela tem trabalhado com elementos que trazem um potencial de vivência ampla da cultura brasileira. Nesse caso, a ideia de pular sete ondas. Então, ela transforma isso que é parte da nossa cultura, do nosso imaginário até místico e traz isso para o contexto da horizontalidade do gramado do Ibirapuera.